Mas eu quero também falar de outra mudança da linguagem. Você chegou na Globo qual ano exatamente? 2007. 2007, já era o Thiago? Não, o Thiago é 2008. E aí, então, a gente, eu lembro muito assim do, pô, Léo Batista... O Thiago faz as Olimpíadas de 2008 pelo Sport TV, e acho que quando ele volta ele traz o projeto do GE, apresenta e acho que é a partir de 2009 que tem o GE dele ali. Pode crer. Então, e aí, eu lembro muito assim desse Léo Batista, esse jeito de fazer, Regis Rezin, muito marcante na minha infância também, aquele lance de acompanhar a jogada, e aquilo... E a bola na área resolve o jogo. Não, aquilo eu tive que imitar. Quando eu fui repórter em Mojê, eu imitei o podcast de Mojê. Mas quem odiava aquilo era o cinegrafista, porque tinha que fazer... Para uma vez dar certo, 200 não dava, né? Exatamente. E aí, transformou essa maneira de fazer com muito mais leveza, até humor, podemos dizer assim, com o Thiago. E eu queria que você falasse desse processo lá dentro. Teve resistência? Não teve? Ele teve que bater de frente? Ele teve apoio de certa parte da equipe? Como que foi essa transição para chegar num formato que a gente pode dizer que vigora até hoje, que influenciou totalmente o jornalismo de Mojê? Eu acho que tudo que é diferente tem aquela primeira... Hã? Tipo, assusta um pouco. Então, assim, até muita gente que hoje em dia gosta muito daquilo que ele fez... Bateu muito nele. Bateu. Pô, engraçadinho, pô, não sei o quê. E, assim, o jornalismo... Lá no começo vocês falaram uma coisa assim, ah, por que você virou jornalista esportivo? Eu sou muito contra esse termo jornalista esportivo. Eu não fiz faculdade de jornalismo esportivo. Eu fiz faculdade de jornalismo, sou jornalista, formado, profissional, apto para escrever sobre outras coisas. Tenho aquele senso de... Aquele radar ligado o tempo inteiro do que é notícia, mas migrei para o esporte. Então, assim, eu acho que o que se faz hoje muito no jornalismo de esporte, ele caminha de mão dada com o entretenimento. O tal futebol é a coisa mais importante entre as menos importantes. Perfeito. O futebol não vai... Assim... Futebol é entretenimento. Você consome futebol para, na segunda-feira, tirar sarro do teu porteiro, teu filho tirar sarro do amiguinho na escola, você ficar feliz, você ficar triste. Você compra o ingresso para ir num jogo, você está comprando uma experiência. Sim. Que você não sabe se você vai voltar para casa triste, feliz, amargurado, em êxtase. Muitas vezes você não sabe nem se você vai voltar para casa. É um filme que você não sabe se é comédia ou se é terror. Então, assim, o entretenimento está muito de mão dada com isso. É óbvio que tem jornalismo, jornalismo na veia. Quando você precisa fazer uma apuração, o que o Wall fez ali no blog, no podcast, com as histórias do Robinho. Ou seja, é genial. Aquilo é genial, sabe? Quando você consegue uma baita história. Sim. Aquilo é muito jornalismo. Mas, assim, a maior parte do tempo, você está ali numa linha mais de entretenimento. De, primeiro, você ativar aquele jogo que você vai transmitir, quando você tem o direito de transmitir aquilo, quando você não tem, você acaba não ativando tanto, ou não ativando nada. E depois contar uma história sobre aquele jogo. Então, assim, tem muito de entretenimento. E aí o Thiago trouxe isso muito forte. Teve resistência? Teve resistência. Tem um pouco de resistência do público. E tem, assim, a conquista de um público que não via o Globo Esporte. Quando eu ia no meu cardiologista, ele falava, pô, minha mãe tem 85 anos, ela não entende nada de futebol, ela não gosta nada de esporte, mas ela não perde o Thiago Leifert nenhum dia. Porque ela gostava da maneira como ele contava as histórias. Teve resistência dentro, obviamente. Mas eu acho que, assim, ele foi cascudo ali de bancar o que ele queria, de a equipe comprar muito. Eu, no começo, eu era um cara do Globo Esporte.com e ele era o cara do Globo Esporte. Então, assim, a gente estava na mesma redação, a gente convivia, se dava muito bem. Mas eu não tinha uma participação no programa de TV. Quando eu viro chefe de redação, o Thiago já não está mais, já está no Big Brother. Mas, assim, ele comprou muito aquilo ali. A ideia que ele tinha para fazer, acho que hoje ele teria, talvez, até mais dificuldade de fazer coisas que fez lá atrás. Sim. Tipo, apresentar o programa vestido de Drácula, fazer aquele Dia da Mentira do Corinthians. Sim, sim. Até pelo fato de ter uma direção mais distante do que a gente tinha antigamente aqui. Hoje, assim, eu acho até que o esporte da Globo, assim, ele é mais até conservador do que deveria ser. Acho que ele teria dificuldade de fazer aquilo hoje em dia. Acho que teria mais resistência. Mas, cara, ele bancou as coisas que ele queria fazer ali. Teve uma sacada na frente do tempo. E um cara baita talentoso, com baita cara de trabalho. De vez em quando ele me chamou a participar de umas lives dele. Pô, vou amarradão, assim. E, pô, assim, um cara amigo mesmo, assim, de, pô, vira e mexe pergunta dos filhos e tal. Pô, um baita cara. E um cara, assim, é o cara mais... Cara, o cara mais genial, o cara mais criativo com quem eu já trabalhei, assim. Tipo, eu tinha até uns certos medos de dar umas sugestões pra ele, que eu falei, cara, ele vai comprar uma sugestão. Às vezes eu falava umas maluquinhas. Pô, boa essa ideia, gostei. Genial, genial, genial. Mas você acha que a consequência disso, do trabalho dele, assim, no geral, foi positiva pro jornalismo? Porque influenciou todo mundo. Muito, influencia até hoje, assim. Influencia até hoje. Eu acho que ele trouxe uma leveza, sabe? Tipo, aquela coisa, todo mundo engomado, sabe? Tipo, mas eu acho que precisa ter mais sujeira. Sim. Sabe? Essa coisa muito limpinha, todo mundo engomadinho, último botãozinho apertado aqui. Fica aí a dica ESPN. Fica aí a dica ESPN. Não, muito, tipo, pô. Antigamente, olha, o cara não fez a barba. Cara, hoje você vê cara de barba. Você vê repórter de piercing, tatuagem. Tipo, tinha muita resistência a essas coisas. E aí o Tiago chega ali e faz uma coisa mais... Com um pouco mais de sujeira, assim. Um pouco mais de... Sabe? A vinheta do... Libertadores! Pô, que é uma zona, cara. E mais igual, né? Eu acho que o grande ponto que o Tiago fez, que eu acho que eu acho da hora, é se igualar ao cara de casa, né? Tipo assim, eu gosto de futebol igual você. Não é que eu sou o expert do futebol. Eu gosto de futebol igual você. E aí ele pôs uma maneira de trabalhar que eu acho que, assim, muita gente se espelhou nele. Cara, a gente faz entrevista de estágio lá. Muita gente... Até já tá passando um pouco da geração. Porque, tipo, as últimas gerações de estagiários que a gente entrevista... Onde você consome esporte? Eu consome esporte no TikTok e no Instagram. Mas durante muito tempo chegava lá, cara, eu fiz esporte por causa do Tiago... Eu fiz jornalismo por causa do Tiago Laffer. Então, assim, ele conseguiu moldar uma maneira ali... Agora é a geração do Fred. Que é o Fred da internet, né? Sim, sim. Tipo, é o cara que... O moleque tem 17 anos hoje começou a ver o Fred com 10 e decidiu ser jornalista porque quer ser... Quer viver a vida do Fred. Eu só acho que teve uma... Pra mim, uma consequência negativa da Laffer-tização, digamos assim. Você pode falar mal do Tiago Laffer. Não, não. É que não tem nada a ver com ele, na verdade. Na frente do convidado. Que é... A consequência do sucesso dele é todo mundo querer imitar, não ter exatamente, às vezes, o mesmo talento e também achar que é a única forma interessante de se falar sobre os assuntos. Porque a gente até conversou com o PVC quando ele esteve aqui e ele falou sobre esse lance. Ele falou assim... Entretenimento não é a mesma coisa pra todas as pessoas. O que entretém uma pessoa não me entretém. Tipo, tem gente que não tem saco. Por exemplo, Loucos por Futebol que tinha na ESPN. Tem gente que se entretém com aquilo. Que é o que acha mais divertido. Tem gente que se entretém com o 4-3-3, o bloco baixo, o bloco alto. Tem gente que não se entretém. Ah, mas aí pra isso é ter o controle remoto e a pessoa no meio de canal. Sim, claro. Mas assim, eu acho que... É que parou de ter opção. Parou de ter opção. Em algum momento parou de ter opção. Ah, mas eu não curto. As empresas ficaram querendo copiar muito. Mas assim, quais outros lugares fizeram coisas parecidas com o que o Thiago fez? Cara, não parecidas. Mas eu acho que... Assim, ficou com a impressão... Eu tive essa impressão como espectador que em algum momento... Pô, ESPN, Fox, todo mundo queria me fazer rir quando eu tava querendo ver sobre futebol. Entendi. Tava querendo me... Ser tão leve, tá querendo me fazer dar risada. Porque muitas vezes o Globo Esporte tinha esse lance de, tipo assim, ser leve ao ponto de fazer você rir mesmo com uma coisa engraçada e divertida. E eu senti que às vezes tava todo mundo assim, todo o debate tentando ser engraçado, todo o programa tentando ser engraçado. Entendi, entendi. E diminuiu a variedade, que não tem nada a ver com ele. Todo mundo querendo chegar ao sucesso que ele teve. Ah, mas hoje você vê uma transmissão do Cazé, você riu o tempo inteiro. É. Pensada pra isso, né? É. Sim. Mas com o talento de quem consegue fazer, né? Não fica uma coisa caricata e tal, né? Eu confesso que esse conflito pra mim é a ideia do me agrada ter diferença. É. Sempre me agradou. Então, por exemplo, o ponto ESPN é o que menos me agrada. O tom ESPN. Que é o tom professoral da parada, sabe? Tipo, todo mundo de terno falando, tipo, num tom muito parecido. Mas a pessoa usa terno no programa da noite, se eu não me engano. Eu acho que durante o dia é mais... Que não seja terno, seja pólo. Mas assim, todo mundo muito... É o cenário do limpinho. Todo mundo muito arrumadinho, falando no mesmo tom e tal. Então, isso desde que eu sou mais novo, a ESPN é o que eu menos assisto programação. E já é o que eu mais assisto. Eu já sou da geração que escolheu jornalismo por causa do Trajano e a ESPN do Trajano. de programação, eu sempre assisti muito menos a ESPN. Por conta desse cenário limpinho. Mas, por exemplo, hoje no esporte da Globo você não entra ao vivo com uma camiseta de golinha que nem a sua, assim. Tem os padrõezinhos lá. Tem que estar pelo menos com uma polo ou com uma... Então, mas é que a Globo fez uma coisa que... Não sei também quanto que é regra lá dentro, né? Mas, por exemplo, o uniforminho azul, a camisa azul da Globo. Irado, pô. Sim. Irado. Sabe assim, tipo... Porque não é uma coisa que o cara tá engessado. É uma camisa. É uma camisa solta. O galvão, o padrão do galvão até do é tetra é o paletó, né? O paletó e tal. E agora já é a camisa azul, já menos formal. O negócio, assim, eu gosto da opção em escolher. Eu gosto de escolher. Então, por exemplo, olha que loucura. Eu adoro o pilhado. Porque eu adoro a ideia do cara ficar, tipo assim, ó... Eu gosto um pouco mesmo. Tipo assim, ó, ficar te provocando até o dia que ele chamou o Mauro César de Maurinho. Olha aqui. Tipo assim, o cara ficou cutucando, 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 até que ele achou, sabe assim, tipo, ô Maurinho, pra você é mau o César. Então assim, sabe, tipo, a ideia de... Isso quer dizer que ele, nossa, ele é o meu, minha fonte de informação? Não. Ele é minha fonte de entretenimento. É isso. Quando eu tô sendo... Eu acho que hoje em dia você tem a opção de escolher. Eu deixo lá passando. Eu gosto, eu gosto. Se você quer, às vezes, um pós-jogo mais denso ali, você sabe onde você vai escolher. Se você quer uma coisa mais curtinha, você sabe onde você vai escolher. Se você quer ali, pôr um jogo do seu time com um pré-jogo maior, você sabe onde você vai escolher. Hoje você tem várias opções. Hoje tem essa pulverização até dos direitos. Você consegue escolher onde você quer cada vez mais. Mas assim, eu não sei se é... Eu acho que ele fez uma... O Tiago fez uma coisa muito boa ali que muita gente tentou fazer parecida e tal e talvez tenha ficado essa coisa mais uniforme, assim. Mas assim, eu vejo que muita gente hoje, pô, a gente tá falando de 15 anos atrás, assim. Muita gente, pô, a gente tá falando sobre isso. Claro, claro. Tem um valor muito bom. Ainda reflete. Não, ainda reflete. E hoje, por exemplo, reflete muito na geração de conteúdo individual, né? As pessoas que fazem o próprio conteúdo têm esse mesmo tom, esse mesmo ritmo que ele... E assim, só deixando o elogio aí, ele mostra a qualidade dele de entreter, de estar na frente da TV fazendo sucesso nos outros programas. Exatamente. Ele vai pro The Voice, o cara ressurge o programa. Aí o cara vai pro Big Brother, ressurge o programa. Aí o Faustão vai embora, o cara aparece lá, faz um programa legal pra caramba. O cara é bom nesse negócio do... Sim, sim, sim. Valendo. O cara é bom. O cara é bom. Não tem que fazer. Obrigado.